Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Octodad junto com o Mike Fala galera, aqui é o moço Mike e moço como funciona esse jogo Então galera, Octodad é aquele jogo que todo mundo conhece Onde você é um polvo vivendo uma vida normal de um humano Só que você tem que sempre parecer que na verdade você é um humano e não um polvo Apesar de você sempre parecer um polvo e isso não faz nenhum sentido Não faz nenhum sentido não, galera A gente vai aqui um mapa de shorts, que é o som dos mais curtinhos Que se chama Dead Romance, o romance do papai Sim, o que a gente tem que fazer galera? Eu vou controlar o lado esquerdo do corpo do bicho, ou o lado direito, não sei E o Mike, vamos supor, vai controlar o outro lado Então a gente vai ter que controlar o polvo utilizando dois controles diferentes Um polvo só hein galera, que vai ser bem difícil hein Um polvo e a gente tem que fazer as inúmeras missões A gente sempre tem que tomar cuidado pra nunca transparecer que a gente é um polvo aqui A gente tem que sempre parecer muito humano, que é complicado É complicado né, porque tipo, é muito difícil andar, pegar as coisas Você nunca vai controlar a parte, ó Eu controlar a parte vermelha, o pai controlar a parte azul Então vamos lá galera, vamos lá Já começou complicado hein A gente tem que conversar com o host O host é o cara aqui O host do servidor? O bom, é que? Esse é o meu Bem-vindo senhor Bem-vindo senhor Qual é a sua reservação? Tá louco assim Ah, mas eu sei Na lista Talvez Seria mais simples se você esperar E ferrada little Bribe? O que é bribe? Bribe é meio que você subornar o cara Pra ele colocar o nosso nome na lista do restaurante Ah, então a gente vai no restaurante Se desgraçando Tem que pegar o dinheiro aqui na bolsa do palito Pega aí moço o que eu acho que não não pode passar a ordem o que foi com o papel da perna 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 boa boa o meu deus o valor do ano de nada mais as mulheres é normal ele não é só não o cara da o que vai dar a gente para a nossa mesa o que eu vou conseguir então cautelamente o que eu vou fazer 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 abraçar a mulher para falar que amanhã está certinho o que eu vou fazer o que agora é assim que desculpa e poupa ou para o meu deus a situação do rapido tem que sentar aqui em outro ponto ele sentar agora se dá um com a escala olha isso o que a perna aqui primeiro meu deus o uso de nós os braços do setor olha que sentado certo eu tô de coça do cara é que ele é pelo lado da sensação da mulher Tem que chegar aqui no menu, moço. Deixa eu ver o menu. O cardápio é bonito, hein? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu tô coçando minhas costas. Agora tem que levantar a mão pro garçom. Tira esse garfo? É o garfo pra falar do carro comigo, é. É o sinal. Se você levantar uma nota, você quer pagar. O garfo você quer correr. Deixa eu soltar esse garfo aqui. O garçom? O garçom tá vindo, hein? Que da hora, galera. Nossa, se ele vem nessa... Eu disse se eu comentar uma coisa e o garçom vem nessa... Eu vou dar um tapa na cara dele. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Boa noite. Boa noite. Eu cuidarei de vocês essa noite. Qual é o pedido de vocês? Na verdade, nós iremos querer um Siri. E like a Halibut. O que seria um Halibut? Oh, excelente escolha. Muito obrigado. Seja casual. Calma. De onde tinha uma pessoa aqui? Casual, mas é uma pessoa que... Tem que entender a vela? Não, calma. Talvez, ó. Vou te mostrar uma coisa casual, ó. Tá com sede, amor? Ah, tenta beber alguma água. Pois, amor. Tem que beber água lá. Pega aquele copo d'água lá e tenta beber. Calma, calma. Ninguém pode ver. Ninguém pode ver que eu vou tacar disca pra fora. Opa. E você vai... Quero avisar beber água, hein, galera. A gente naturalmente, a gente naturalmente, a gente naturalmente. A gente naturalmente. Um milhão, um milhão sem meu poder. Valeu. 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 Valeu o pensamento aí. Valeu. 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 Ei, Chico. Botei a balançada, não botei só esse poder dele. Deixa eu tacar escrito. Tem que fazer um tintim que amanhã, hein. Deixa eu pegar a taça aqui. Pega a taça, faz um tintim. Um tintim que ele parou. As aventuras de tintim. As aventuras de tintim. Meu Deus. Bebeu, bebeu. Tá aqui no chão, tá aqui no chão que eu solto a vida. Ok. Ele é um. Tem que ter que lavar no banheiro. Agora a moça que mexe com o chão. Como que eu venho a ser? Tira essa perna. Ei, vamos pra cá agora, hein. Onde que é a banheira aqui, galera? Desculpa, garçom. Desculpa, garçom do Matrix, do Star Wars. Vai lá. O garçom do padre, a perna é aquela espirra aí. Vai, moça, mexe essa perna. Eu tô mexendo, mas não sei qual a direção que eu mexe. A banheira chega pra cá, ó. Agora a gente tem que limpar nosso rosto pra eu atirar a pia, né? Eu atirar a pia aí. Ativa você aí. Ele tá levando o garfo ainda. O cara gostou do garfo. Desgarfo? Não, acendi a pia. Agora enfiar a cara em você, mano. Como é que tem nada? Tomou banho. Sempre ligue. O que eu comprei aí? Aperta bola. Eu senti a pia. 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 Não, povo. Não, povo. Tem que dar uma mijada agora. Porque a Brasília que tá me mijando. O que é? Vá de volta a Scar. Tem que voltar a Scar. Melhor a gente voltar rápido, Max. Ainda vai perceber que a gente sumiu por meia hora. Isso aqui não é... Vou contar mijar, vou contar mijar. Vá lá amanhã. Mija no chão. Isso é um povo. Vai amanhã. Vem cá. Vem cá. Você viu como ele entrou na inclinação? Não sei se é bom. Ele é um povo, mas ele conseguiria, né? Ele entrou lá, hein? Ele podia se fingir de morto, né? Vamos levar o meu canal. Vou experimentar. Peraí, peraí. Descarga, hein? Descarga. Deixa eu ver esse aqui, vai. Vamos lá. Descarga, encontrei um desentupidor e lembrei em você. Desentupi a sua cara. E o garçom tá aqui. Ixi! Te roubou. Meu Deus do céu. Cuidado, 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 cuidado. Peraí, você tá achando que a gente é um novo cara? Eu tô achando que a gente trabalha aqui? Trabalho aqui mesmo. Por que eu não falo assim pra falar pra galera que não trabalha? Trabalho aqui mesmo, trabalho aqui mesmo. Ferrou, Mike, ferrou. Tem que cozinhar ali. Ah, que raiva. Mas a gente tem que voltar pras caras. Tem, mas vamos lá. A gente tem que mix de sal. Se ele, no caso, misturar o molho. Vamos misturar com o desentupidor aqui, ó. Na verdade, hein. Pra fazer o... O gostinho, sabe? Aqui ó, o molho aqui. Deixa eu misturar aqui, galera. O que é que eu tinha mais perto aqui? O que é que eu tinha mais perto aqui? Ó. Misturando aqui o molho, galera, com o desentupidor de vaso. É assim que se misturou o molho. É, é assim que normalmente fazem. Eu sei pra dar a receita aí. Agora vamos pegar essa aqui. Ó. Esse negócio que mexe mesmo, hein. Ó. 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 Vamos entrar aqui dentro, pegar o roxinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar, galera. Tem que entrar. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz mesmo. Bom de povo, hein. Qual a gosto de peito? Tá entrando, tô entrando aqui, galera. Vamos entrar. Entrou. Entrou, galera. Vamos misturar aqui pra ficar gostoso. Ó. 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 Tá gostoso, hein. Fé aí. Stomp, grapes, funfrey. Fé aí. Tem que ser feliz. Pisar nas uvas pra fazer o suco. A uva tá ali, ó. 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 Vamos soltar isso aqui, pronto. Mistura esse trem. Mistura. Ó. Tô batendo o pé aqui, hein. Tô batendo o pé, hein. Tem que segurar o R2, tá vendo? Tem que segurar o R2. Aí, boa. 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 Vamos misturar, misturar, misturar. Tô misturando com o pé. Vai, vai, vai. Nossa. Tão pulando, hein. Tão dando mortal. Tem que levar o copo de, o negócio de uva pra Scart. Ah, então, ok. Vamos então, aqui. Vou passar aqui, ó. Calma. Deixa o suco ver no meu clube. Fuse Scart in your juice glass. Ok. A gente vai ter que ter um, peraí. Guarda aí, ó. Moço, calma. Segura isso aí. Vou passar por aqui. Me dá uma... Meu Deus. Deu na cara do cara, do garçom. Normal, normal, normal. Oi, Scart. Vamos? Vou pegar o suco. Isso aqui é o suco aí, ó. Toma essa mistura aí, ó. Agora vai embora. Olha o garçomido que o nosso programa tem. Joga o Flap 4 pra testar. Ai, é ruim, não. É a melhor parte do vídeo. Com o que? Agora... Passar manteiga no nosso pão. Meu Deus. Esse povo tá forçando a nossa barra, hein. Quer esse pão, não. Meu pão. Calma, eu tô levando carrinho. Meu, caiu. Niguinho viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Niguinho viu, ninguém viu e caiu. Opa, senhor, tudo bem? Passaram 5 segundos? Passaram 5 segundos, não. Passaram 5 segundos. Fazer 5 segundos, ó. Final de semana ele falar que é pegar o bolo. É o bolo? Eu bolo. Esse bolo então, ó. Boto, bota, bota com, bota com carinho. Pronto. Será que é pra eles o bolo? Sério que é por os barriga? Será que o bolo é pra eles, né moço? mas o bolo então acho que o bolo talvez não seja pra eles o bolo até aqui na lateral acho que o bolo é pra esse casal do lado aqui deu a bandeja tá levantando a mão levantou o garfo eu falei pra você levantar o garfo que é legal ok aqui é só que o abriga na perna o bom votar a calma o bolo e como ele com o bolo e cheiro da bala na barra não bordo com a barra na terra que a nossa técnica a deixar a massa da pizza redondina matemática e ao aque nela cita em volta de uma festa mas tem ainda em cima da para o homem ele pode aí, beleza, batendo tem não, já fiz pizza já hein, batendo, mas a gente tem que pegar aquele espremedor pra, vamos lá, vamos ver se a gente acha espremedor aqui, bateu ela mesmo, acho, porque tem isso aqui ó, outra forma, como assim, o que você fez, foi bater na pizza no chão, agora espete sal, então taque o molho na pizza, o molho aqui, acho que aquela panelona ali, ou não, não, molho nesse trem aqui, na pizza, com o equipador boa, boa, nossa senhora, boa, agora espuma o cheese, o queijo não, não é o queijo da panela, claro, é, coisa suja, o queijo ta aqui embaixo, parece que é o queijo, não sobe sua mão aí ó, é, então falei pra você ó, vou tacar peixe aqui, tá com o queijo aí, tá com o queijo lugar mais na pizza, boa, aí boa, agora vamos levar a pizza pra cozinhar, coloca lá assim, aquele negócio de madeira mesmo, precisa não, precisa não, importante não, deixa aí ó, aí beleza, estão cozinhando a pizza e estão não fazendo o bife, então hoje tudo bem, vamos levar a pizza pro casal, nossa galera que queimou não, botando fogo né, vamos tirar esse carrinho aqui, o que vai pegar a pizza e vamos lá, vambora, 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 a pizza ta ruim só com queijo hein, vambora, 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 nossa, tu viu, deu um sucão ali no garçom, vamos ver aqui então, ó esse casal ali olhando, não é esse casal olhando ali ó, vocês quer a pizza, casal, oi acertei hein, ah, casal ia pedir a pizza, é a pizza, vamos Vamos voltar para Scart, pelo amor de Deus, hein, Scarlett? Scarlett, você aceita a pizza? Você quer uma cadeira também? Sim, não esqueci. Bom, Scart? Sentou, sentou. Ah, você não é o único que tem segredo. Sabe o lugar que você vai tirar a mesa, hein? Não sei, é verdade, é uma boa, hein? Cadê? Uia. 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 Como alguma salada. Caramba, o que que é isso? Você traz uma bacia de salada pra gente? O que ele acha que a gente é? Caramba, você é um coelho? Aí, ó. Ah, não, galera, pelo amor de Deus, hein? Você precisa tomar um garfo, hein? Ninguém começava com garfo, hein? Nossa, ninguém começava com garfo. Comia, salada. Mais? Mais cara, que eu quero, porque eu faço o quê? Vambora, 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 vambora desse negócio? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, cansei, galera. Gostei de saber não, vambora, vambora. Não conheci muito mais não. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que eu tenha gostado. A gente já terminou esse aqui, porque vai bem longo e tal. Bem longo mesmo. Mas foi divertido, hein, moço? Foi divertido, galera, então, se vocês quiserem mais vídeos de jogo, se inscrevam nos comentários que a gente vai fazer outro episódio que eu tenho escritório, vários outros mapas, que é bem legal também. Sim. Mas é só se inscrevam nos comentários, galera. Mas é isso, cliquem em gostei, caso você tenha gostado. Se inscrevam no canal, caso o vídeo não seja inscrito e até mais. Tchau! 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 Tchau!